Olá turminha do primeiro ano, vamos aqui para mais uma recriação, dessa vez com a temática bem divertida que é o folclore. Hoje vocês estão vendo que eu estou acompanhada aqui de outros personagens, nós temos ali o personagem folclórico, o Boto, nós temos aqui a Emília, aquela bonequinha que virou gente, temos aqui o Curupira, que é o guardião da floresta, que ele faz de tudo para proteger. Então aqui no nosso cenário a gente está destacando o folclore através desses personagens e na nossa parte prática nós estamos trabalhando as músicas, os ritmos de cada região. E nós vamos trabalhar da região nordeste que é a nossa, nossa região do nordeste. Na aula passada a gente trabalhou o que? Fez o que? Fez o carimbó que é da região norte e hoje na região nordeste nós vamos trabalhar o baiano, certo? Baiano de arroz, baiano, aquele baiano que a gente come? Não, o baiano é o nome de um ritmo musical também, tá certo? Os instrumentos mais usados são a sanfona, o triângulo, tá certo? A zabomba e tem todo um ritmozinho aí parecido com, mais ou menos parecido com o forró, tá certo? Mas tem mais aquela característicazinha que é chamada do baiano, tá bom? Então como eu disse, né? É um gênero musical da região nordeste do Brasil e é denominado baiano, certo? E os instrumentos, né? É a viola, triângulo, um tipo de flauta e a sanfona que dá todo aquele ritmozinho mais dançante pra nós, tá certo? Então, nós vamos só fazer isso, eu vou conversando aqui com vocês e fazendo um alongamentozinho aqui bem simples tá certo? Pra gente não já ir logo pra parte da música sem ter aquecido um pouquinho aqui o corpo, né? Então vocês vão repetindo aqui o mesmo exercício que eu tô fazendo, só pra gente dar uma aquecida aqui pra gente ir pra parte prática trabalhando o ritmo musical baiano, né? Relembrando que na aula passada nós trabalhamos o carimbó, que é da região norte e hoje nós vamos fazer uma atividade rítmica, né? Uma dancinha com o ritmo musical baiano, certo? Bota a mãozinha aí do lado do corpo, ó, desliza até assim a altura aqui do joelho Sempre tendo cuidado com a postura, com a sua respiração, tá bom? Vamos aqui, ó, lá embaixo, o bracinho Subiu Ó, vamos abrir aqui um pouquinho a perna Nós vamos fazer uma contagem assim até quatro, tá certo? Um é na frente O dois é no meio O três você coloca a mãozinha assim lá entre as pernas E o quatro sobe, vamos lá? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro De novo Um, dois, três, quatro Só mais uma vez Um, dois, três, quatro Tá certo? Então, gente, ó, por que a gente tá trabalhando isso? O que é o folclore? O folclore é a tradição do povo Então, o baiano, ele é muito tradicional aqui da nossa região É porque ultimamente, né? Com as coisas ficando mais sofisticadas, mais atuais Esses tipos de musicais vão ficando um pouco esquecidos, né? O nosso forró hoje é mais esse forró que chamam forró universitário, né? Que é esse forró aí mais atual Mas a gente não pode esquecer as nossas raízes, né? E o baiano faz parte disso E um cantor bem Que trouxe mesmo o baiano aqui pra região do Nordeste Foi quem? Foi um senhor chamado Luiz Gonzaga Certo? Ele que começou a criar as músicas Vocês já viram aquela música Asa Branca? Aquela música Asa Branca é do ritmo do baiano E fala um pouco sobre a vida do sertanejo Fala um pouco das dificuldades Da seca Então, o baiano tem também essa característica Na letra das suas músicas Fala muito assim da parte certa nele E essa musiquinha aqui de hoje Ela é bem divertida, né? Não vai falar assim de problema De sofrimento De quem vive na seca Mas é uma música com ritmo do baiano Bem divertida Que é o baiano do calango E o calango é um animalzinho característico Aqui do Nordeste, né? Dessa Desse clima quente, né? O calango É aquele animalzinho que ele Se dá muito bem onde é quente E que a nossa região também tem essa característica Então, nós vamos fazer aqui O baiano do calango, tá certo? Aí vocês acompanham, né? Nossa aula hoje não precisa de De algum Mas não precisa de tanto material Só mesmo aqui No vídeo já dá certo A gente se manter ativo, tá certo? Que é a nossa principal proposta pra vocês Então, vamos lá? Tentar dançar aqui o baiano Ó, mãozinha pra trás Pra frente Pézinho pra frente e pra trás Certo? Só que nós vamos fazer isso Mais rápido, né? Tá certo? Ó Só o pézinho pra frente e pra trás Ó, põe a mão de seu pé Mãozinha na cintura Agora, nós vamos fazer assim, ó Um é, dois é, três Quatro é, cinco é, seis De novo Fora Vem por fora Vem por fora Vem por fora Vem por fora Vamos lá? Até só mais uma vez Vamos dançar o baiano Um é, dois é, três Quatro é, cinco é, seis Vem por fora 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 Aí você troca o pézinho Certo? Pra não ficar Coçando só uma pele Pronto, ó Só assim De um lado pro outro Fizando Se você tiver aí Bem disposto Você pode fazer Aquela nossa Cantinha parada Certo? Mas aqui a gente Tá tentando mostrar Um pouco Desse ritmozinho Que não vai lá Vamos fazer uma rodadinha Ó, aí você troca de pé Ó o refrão E é Um, é, dois, é, três Quatro, cinco, seis Dentro, tola Montinha na cintura Tomontinha pra trás Aí, ó Outro pezinho Um, é, dois, é, três Quatro, cinco, seis Troca, ó Troca o pezinho Isso Agora, ó Nós vamos alterar, ó Um pé Com o outro pé Um pé Com o outro pé Se tivesse com alguém Ó Você ia segurar aqui a pessoa, né? Mas a gente sozinho É só pra gente fazer A nossa prática Com o forró Certo? Legal Então, gente Esse é o ritmo Do baiano Não é bem parecido Com o forró, né? Pra nós É a mesma coisa Mas Algumas características Fazem com que Tenha a diferença Do forró Para o baiano, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje Simples Mas tentando trazer esse contexto aí Do folclore Para a gente não deixar se perder, né? Muitas vezes a gente só resgata essas músicas Essas historinhas Sempre nesse período Mas nós não podemos deixar a nossa história se perder, né? Então, que a gente sempre possa estar resgatando Procurando ler essas historinhas divertidas Procurando conhecer a cultura Da nossa região Da nossa região primeiro Às vezes as pessoas têm um sonho, né? De viajar pra outro país Mas, sinceramente, gente A gente tem que valorizar o que é nosso Conhecer primeiro o que é nosso Tá certo? Pra depois a gente explorar A região de outras pessoas, né? Então, muita coisa aqui da nossa região Do Nordeste, né? Ou do nosso estado Do nosso país A gente nem conhece Então, vamos valorizar Procurar Tá certo? Então, é isso Um abraço carinhoso Aguardo os registros de vocês Tá bom? Mande pra Tia Rosa Que eu adoro ver Vocês realizando nossa aula Tá certo? Então, um beijo E até a próxima